A festa do Aldo PSDB de São Paulo, em reunião realizada no dia 8 de agosto de 2013, aprova a seguinte moção de apoio aos nossos líderes, Geraldo Alckmin, José Serra e Mário Covas, que foram covarde e injustamente caluniados nos últimos dias. Alckmin, Serra e Covas entraram para a história do PSDB, de São Paulo e do Brasil, pelo valor de seu trabalho, pelas suas obras em benefício dos brasileiros, paulistas ou não, e principalmente pelos seus valores e princípios ressaltados pela prática da ética e do respeito à coisa pública em primeiro lugar. O PSDB de São Paulo é o principal interessado que os fatos estampados até agora, sob a sombra do anonimato nas páginas dos jornais, sejam esclarecidos, porque temos a convicção que fazemos política de um modo diferente daqueles que militam ao lado dos mensaleiros condenados pela justiça. Aqueles que não se acovardaram diante da ditadura militar e deram seu sangue e seu trabalho para reconstruir São Paulo, que perava falência em 1995, não baixarão a cabeça àqueles que querem tomar de assalto o Estado de São Paulo em 2014. A Geraldo Alckmin, José Serra e aos familiares e admiradores de Mário Clóvis dedicamos todo o nosso apoio e a convicção de que a seriedade e a ética que os faltaram durante toda a sua vida pública prevalecerá e a verdade será restabelecida. Muito obrigado!